Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Kelly Cavagani, muitos de vocês me conhecem como autora de vários artigos no Tabless e também uma grande entusiasta em acessibilidade web, o qual é justamente o tema da minha palestra na BrasilJS de 2016. Eu sou uma desenvolvedora front-end e híbrida com designer de interface, já atuando há 10 anos na área. Eu sou de Bauru, acho que é um pio de brasileira, que fica no interior de São Paulo, que está sempre presente aí no evento. Mas agora eu estou em Sampa, na minha capital, trabalhando como web designer e desenvolvedora front-end na Red Ventures. E eu vou falar com vocês sobre acessibilidade web para pessoas com autismo, que é o tema do meu projeto de mestrado, que eu espero ter defendido já até a época do evento. E é um tema bem interessante, e eu acho que todos os desenvolvedores conhecem como tornar sites e aplicações web mais acessíveis para esse público. E eu quero apresentar a vocês algo que vai mudar a forma, totalmente a forma como vocês pensam e trabalham sobre acessibilidade web. Então, eu quero mostrar para vocês como é o papel de desenvolvedores, como que até no fim das coisas, a gente pode melhorar a experiência de uso dos nossos sites, das nossas aplicações, com um público variado, não somente para pessoas que têm alguma deficiência visual, mas com diferentes características. E essa vai ser a minha terceira, BrasilJS, e a minha primeira como palestrante. Então, uma baita responsabilidade, vai ser a maior conferência que eu vou estar palestrando até o momento. Então, eu espero todos lá, em Porto Alegre, em agosto, para aprender um pouco mais sobre acessibilidade web, e tornar essa nossa web linda, ainda mais inclusiva. Então, eu espero todos lá. Fica o convite aí, não deixem de se inscrever no evento, é um evento muito bacana, recomendo bastante. E que a força esteja com todos nós. Tchau. 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 Tchau.